Então, meus lindos, ó, vou depositar aqui, ó, usando o cupom GODI, que me dá 40% de bônus, vou depositar a bagatela de 100 dólares. E aí, Saulinho, o que você vai tentar pegar aí? Eu vou tentar pegar a última talon que falta. Exatamente, só falta uma talon. Como assim, Saulinho, a última talon? Nossa, eu não tô entendendo o que você está falando de última talon. Eu vou sortear 10 talons pra vocês, galera. 10. 10 talons. Ai, como é que faz pra participar desse sorteio de 10, 10, 10, 10 talons? Quase que eu destruí o meu cenário inteiro, que o monitor caiu. É só você depositar qualquer valor no csgo.net usando o cupom GODI e preencher o formulário com 10 talons pra 10 pessoas diferentes. Então, tipo, você tem uma real chance de ganhar, tá ligado? Só pra vocês entenderem o que eu tô falando, é esse sorteio aqui, ó, de 10 facas talon, ó. É só depositar qualquer valor no csgo.net usando o cupom GODI e cada dólar que você depositar, você tem um ticket pra participar desse sorteio. Então, tipo, se você depositar 30 dólares, você vai ter 30 tickets, fechou? Se esse vídeo sair no YouTube, tá na descrição, tá na descrição. Vamos lá, ó. O coelho acabou de ganhar uma luva. Se o coelho ganhar uma luva, irmão, eu vou ganhar uma talon. Vamos numa de 200 doll mesmo? Não, vamos numa um pouquinho mais caro, que vocês merecem, vocês merecem. 2% pra pegar essa talon. Não. Uma delas é minha, porra. Então, ó, o Vinicius falou que uma é dele, então... Será que é mesmo? Mano, eu vou jogar 24 dólares. Só pra ficar redondinho o 100 ali. 24. Que dia vai ser o sorteio das talons? Mano, era pra ser dia 1º. Mas como eu peguei as talons hoje, que eu consegui pegar hoje... Vai ser adiado, acho que, pro dia 3, velho. Dia 3. Vai ser um adiamento, né, de 2 dias. Mano, será que ela vem com 4% de chance? Pega essa ultravioleta, Saulão. A ultravioleta que vocês querem. Também não dá, não. 2% Opa! Opa, Lelê! 2%. 8 dólares virou 250 e 2. Olha isso daqui, irmão. Chama! Pronto, pronto, pronto. Dá pra mostrar pra vocês aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 talons. E agora teremos a décima, que deve estar pra chegar. Vamos esperar as 10. Na verdade, já deixa eu ver quanto que tá dando essas 9 que a gente tem aqui. Já deu 14... Mano, vai dar mais de 15 mil reais. Mano, olha aqui. Olha bem no meu olho. Pera aí. Pera aí. Até dá uma baixada. 15. 15. Mais de 15 mil reais. É o sorteio usando o cupom God. Apenas. Chegou! 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 Ela veio testada em campo. Aqui, ó, toda bonitona e vale a bagatela de 1.500 reais. Pera aí, vamos fazer o cálculo na calculator. Temos aqui uma de 1.330, mais uma de 1.194, mais 1.289, mais 2.011, mais 1.617, mais 1.416, mais 2.351, mais 1.614, mais 1.184. 4, mais 1.500. 15.500 reais. É o sorteio pra quem usa o cupom God no CSGO.net. O mês que vem vai mudar o cupom, porém teremos outro sorteio. E aí eu quero saber de vocês, né? Não vai ser hoje que eu vou tentar pegar, mas qual faca? Pode ser tipo 10 M9 ou então 10 baionetas. 10 butterflies eu nem brinco, tá ligado? Dá pra fazer 5 baionetas e 5 M9s. Sim, tá, tá, tá. O mês que vem, então, a princípio, a priori, serão 10 facas, 5 baionetas e 5 M9s. Ai, Saulão, como é que faz pra eu participar? Explica aí de novo. Entra no CSGO.net, utiliza o cupom God, G-O-D, 40% de bônus. E ainda participa do sorteio. Ai, Saulão, como é que faz pra eu participar do sorteio? O link tá aí pra vocês participarem. Entrou aqui, ó. 10 facas, tá, Alon? Você vem aqui, clique para fazer o login e participar. Você clica, faz o login e preenche isso daqui. Cada dólar depositado é um ticket pra ganhar o sorteio. Cada dólar. Então, se você depositar 10 dólares, 10 tickets, eu acho que já tá bem explicado. E a rapaziada tá participando, tá? A rapaziada tá participando. E é isso. Vamos ver as 10 faquinhas lá dentro do jogo? Vamos lá, guys. 10 novos itens no inventário. Primeira, Talon. Olha que linda, velho. Toda roxinha, que top. Segunda. Terceira. Quarta. Olha essa. Quinta. Que bonita. Sexta. Sétima. Olha essa, que louca. Oitava. Nona. E décima. As 10 facas do sorteio já estão aqui no inventário. Logo, logo, não estarão mais no meu inventário. Estarão no inventário de 10 inscritos diferentes que utilizam o meu cupom no csgo.net. O cupom é GODI. E ainda dá tempo de participar. Então, corre e participa do sorteio, meu lindo. Moneyline, I'ma run it every time. Give me mine, going up, need no decline. Moneyline, I'ma run it every time. Give me mine, going up, need no decline. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Wild check cash, oh yeah, na ni ma yes. Yeah, yeah. Wild check cash, oh yeah, na ni ma. Moneyline. Bye.